Olá pessoal, prazer ter você mais uma vez aqui no nosso canal, na Lupa, né? Calma, Lupa Repares Automotivos aqui no YouTube. A Lupa vem agora com um vídeo explicativo, muitos mecânicos estão aí no YouTube procurando como remover o radiador do Gol, do Voyage, da Saveiro, geração 4 aí pra frente. É isso mesmo que vocês estão vendo aqui atrás, aqui ó, essa explosão aqui. Sim, tem que remover para-choque, alma, tem que remover faróis, tem que desmontar toda a frente pra chegar até o radiador e você poder fazer a remoção do radiador certinho. Olha só, é isso ó, tem que ser feita a remoção. Vai ficar tudo exposto com o conjunto motriz, né? Tá tudo aí, tudo exposto com o conjunto motriz. E a facilidade de você ter acesso aí, desmontar, tirar as mangueiras, né? Remover ele, remover o condensador aí do ar-condicionado que tá aqui próximo. Enfim, tem que fazer tudo isso aqui, pessoal. Desmontar tudo, tudo, tudo à frente. Tá aqui ó, todas as, o para-choque, farol, alma, tá tudo aqui, né? Tudo sacado, removido, capa de para-choque, né? As capas de para-choque também, tudo. Pra poder, pra poder conseguir fazer o reparo, reposição do radiador. Beleza, pessoal? Essa é a dica. Paulo Sena, obrigado aí por estar assistindo nossos vídeos. E até o próximo vídeo, é isso aí.